Caio, sinto que estou obcecado pelo evangelho, isso seria ruim? Tudo que é falar de ativo faz mal Eu não sou obcecado por Jesus, nem pelo evangelho, nem por nada Jesus é minha vida, ele não é um tema de fixação Ele não é um assunto, ele é Quando eu estou nadando ali, a água está boa, eu não fico dizendo assim Jesus, olha como a água está boa, hein Jesus? Jesus, olha só Jesus Senhor, que cachoeira gostosa, oh Jesus, olha só, não Ele vive em mim, quem tem que curtir a água em mim é Ele E não vice-versa, né? Não vice-versa, Ele é que curte a água em mim Meu prazer é o prazer dEle Quando eu estou alegre, Ele está alegre Eu estou feliz, Ele está feliz Eu não preciso dizer, louvado seja Deus Para Deus saber que eu estou contente com Ele, com a criação Eu digo, que água boa E digo, para Deus isso é aleluia Deus não é palhaço, pelo amor de Deus Deus é Deus Então, é a religião é que me ensina um amor por Jesus que adoece Um amor pelo Evangelho que adoece E aí você vê gente que quer só Jesus, mas está adoecida por Jesus Porque é um querer só Jesus religioso Não é um querer Jesus onde nele eu subsisto e eu relaxo e gozo Aprecio todos os temas da vida nele Não ele nos temas, mas os temas nele Como disse Paulo, porque tudo é vosso Seja vida, seja morte, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir Tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus Eu aproveito a vida em Jesus como Jesus me ensinou a aproveitar a vida do Pai Jesus não vivia falando o tempo todo do Pai O que a gente tem aqui nos Evangelhos são os registros das falas explícitas Porque, para quem fica dizendo, olha os lírios, olha os pardais, olha os ventos, olha o sol Olha a mulher como se comporta quando perde uma dracma Olha um pai generoso como recebe bem um filho arrependido Olha um pai legal como sai para tentar reconciliar um irmão enciumado de um outro mais novo Que é supostamente mais bem sucedido na interpretação do frustrado mais velho Olha isso, olha aquilo, tudo que ele está falando, olha as empresas como são Olha os problemas no campo, olha os vinhateiros, olha os arrendatários Olha como se comportam os funcionários, olha o espírito do sindicato Como começa aceitando um salário de manhã e no fim do dia já está criando uma conspiração E o dono da empresa não pode nem fazer o favor que queira Pagando a mesma coisa para alguém que acabou de chegar porque já sindicalizou o piso E já quer estabelecer o teto como sendo o piso deles Olha o Jesus aí, olhando para todas as dimensões, indo do Wall Street dos dias dele Ao coração do templo, ele só não tinha tempo para entrar na fornicação das pessoas Na sexualidade delas foram assuntos que ele só tratou quando trouxeram Os assuntos acerca dos quais ele disse, olha, tiveram a ver com dinheiro, economia, gestão de empresa As metáforas e parábolas que ele usa como aplicativos, ilustrativos das lições espirituais que ele está dando Lições da botânica, do campo, da agricultura, climáticas, de todos os níveis Olhe e observe a variedade de temas na mente de Jesus Como ele fala do pão, do peixe, da água, da comida Como tem tempo para conversar com uma mulher Para receber por perfume com prazer Sente cheiro com emoção Ah, que bom Que alabastro quebrado Que nardo lindo Puro nas minhas narinas Como nele a completude da vida está presente Nele tudo subsiste E ele curte a vida e o pai Sem nenhuma linguagem religiosa E quando ele fala do pai é porque a fala e o momento era aquele Do contrário, ele está expressando o gozo de ser Sem nenhum discurso a fazer Isso é aprender a amar a Jesus Amar o evangelho Sem fanatismo religioso Porque até quando você diz Como eu outro dia falei para duas pessoas ali no Facebook Que disseram Largue a religião Agora Caio Já li todos os teus livros Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo E eu senti nelas que não era a mesma coisa que eu vejo em muitos outros Que entenderam E que recebem assim aquela overdose enorme de coisas que a gente escreve e fala E tudo tem uma fartura imensa de material E aproveitam bem Não, eu notei naquelas três ocasiões mais recentes Que eram processos de vinculação adoecida De totemização da minha pessoa na alma deles Que ia fazer muito mal E Jesus só estava sendo transposto de um processo religioso sistemático e institucionalizado E trazido para dentro de um outro sistema que eles criaram Onde eu me tornava o líder da religião particular deles Eu falei Vocês estão mortos Não contem comigo para isso De jeito nenhum Porque isso aqui é adecedor Vocês vão continuar doentes E mais profundamente doentes Sabe por quê? Antes a doença de vocês era mais superficial Agora aqui comigo Me tratando assim A doença de vocês vai ser profunda Então, por favor Por favor Não foi o que Pedro disse Quando afirmou que O indivíduo que conhece Conhece, conhece, conhece a palavra E depois a deixa Se torna como uma porca que volta A lama Ou como um cão Que volta ao vômito Ora O que acha que conhece Conhece, conhece Não deixa Mas faz aquilo Um tema De fixação Temática Exclusiva Sem possibilidade De fazer Nenhuma variação Nenhum degradeiro Emocional No coração Para descansar O ser Com a variedade Dos assuntos Dos temas Dos cheiros Dos gostos E das possibilidades Da vida Mesmo que seja Convergindo tudo Para Jesus Eu lhe digo Adorecerá Adorecerá E não brinque disso Com certeza Faz mal VNVTV O canal é você VNVTV 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 VNVTV